Olha meus amigos, muita chuva aqui hoje na minha região, olha Tô aqui em casa, ó Tô aqui no quarto Criancinha aí Gente, eu tô mostrando aqui a chuva Tá mais fina, gente, agora a chuva, já fez mais grossa Ó, pra lá, nascente, ó, tá limpando, ó Pra cá, ó, tá mais fechado, né, de chuva Olha Tá cobrindo aquela montanha lá em cima, gente, ó Muito trovão, gente O mês de março é o mês que mais chove, né, março e abril Aí dessa vez não tá sendo diferente Esse mês de março aqui tá chovendo bastante Meio de fevereiro choveu bastante Mostra pra esse lado aqui, ó Olha aí, meus amigos, eu vim mostrar a chuva desse lado Mas a gente tá molhando dentro de casa, ó Tô abri a janela aqui, ó Vou fechar aqui, gente, que tá molhando aqui, ó Olha, a pequena tá dizendo aqui que tá molhando a barraca dela Vou fechar aqui o ferrole Vamos olhando Vou virar aqui pra outra janela, gente Aqui a gente tá no quarto de cima Olha aí, gente, estamos do outro lado aqui, ó Tá diminuindo a chuva Tudo verde, meu povo, ó Mas isso ali, ó, é só bananeira, ó Lá onde meu dedo aponta lá, ó É mais pé de banana, ó Parece assim, verdura Mas não é, não É bananeira E lá no alto, lá, gente, é Lá é onde eu nasci Lá no sítio, lá em cima Aí do sítio lá, a gente veio aqui pra O povoado em Santa Luzia, que é o distrito Hoje já tá um distrito maior, né, já tá bem grande Tem muita gente E é isso aí, meus amigos Foi só mais um vídeo, né, mostrando aqui a chuva Então é isso, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí